Começou a funcionar no Pará a 14ª turbina da usina de Belo Monte. A hidrelétrica já é a maior do Brasil e depois de concluída estará entre as maiores do mundo. É a maior geradora de energia elétrica do Brasil. A usina de Belo Monte já ultrapassou a geração de energia da usina de Tucuruí e a parte brasileira de Itaipu, que fica na fronteira entre Brasil e Paraguai. Tudo isso graças ao acionamento da 14ª turbina. Cada uma delas atende 1,5 milhão de habitantes. Acaba de ser acionada a 14ª unidade geradora de energia da usina Belo Monte. A hidrelétrica de Belo Monte fica entre os municípios de Altamira e Vitória do Xingu, numa área de 478 quilômetros quadrados. Quando outras 10 turbinas como esta forem inauguradas até dezembro, Belo Monte vai atender 60 milhões de brasileiros das regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Nós temos a matriz energética mais limpa do mundo. Eu acredito que o nosso país sabe aproveitar a diversidade que ele possui de fontes energéticas, considerando aquilo que é melhor para cada região. Na construção da usina foram usados 3 milhões de metros cúbicos de concreto, o que daria para erguer 48 estádios do Maracanã. Além da grandiosidade do projeto, os impactos na comunidade do entorno e o debate ambiental fizeram com que a hidrelétrica demorasse cerca de 40 anos para começar a operar comercialmente. Em média, 400 mil pessoas vivem nos 12 municípios atingidos direta e indiretamente pela construção da hidrelétrica, incluindo 4 mil indígenas. Para minimizar os impactos, o consórcio que administra a usina investiu cerca de 6 bilhões de reais na região. Hoje nós exploramos praticamente um terço do potencial hidráulico do país. É plenamente possível esse convívio de geração de energia, geração de energia hidrelétrica na região amazônica, respeitando o meio ambiente. Mais um relatório do Ministério Público Federal, em parceria com instituições como Ibama, Incra e ONU, aponta vários prejuízos para os moradores da região, como aqueles que dependem do Rio Xingu. Foi uma região que teve que ceder água para o canal que alimenta a barragem de Belo Monte e os impactos já apareceram com menor quantidade de variedade de peixes, qualidade da água. E só agora esse processo está sendo revisto na tentativa de permitir a eles que retomem suas atividades tradicionais.